o dia do sim tudo que ele quer por 24 horas você tá lascado eu quero ir na melhor churrascaria de são paulo bora blog me leva no invito eu falei galera beleza sejam bem vindos a mais um vídeo do canal pois hoje nós temos o dia do sim eu tenho um amigo aqui esse cara que hoje meu deus do céu eu fui escolhido para dizer tudo que ele quer por 24 horas você tá lascado irmão desafio para mim logo no meu aniversário já sim roncadas irmão roncadas e andar na vã não quero andar de vana tá ligado que ninguém está nessa vã direita posso andar na sua vã john rapaz e tipo quando tem a opção de querer andar na vã e não cabia o homem ganhou um carro novo por completar o desafio da dieta posso ficar ele ou macan? macan gts, tá? jo! eu quero ir na melhor churrascaria de são paulo, bora! pecaninha churrascaria cara aí é foda pode ter uma da esquina boa também tá não precisa ser essa sempre a mais cara não pergunta se ele vai pagar para todos nós também você vai pagar para todo mundo john? sim! eu sou sozinho de um mc saber de um trapper eu canto trapper eu sou trapper e calma aí calma aí se você é fã do véger? muito! muito? muito! muito fã mesmo? muito fã! a churrascaria hoje vai ter o prejuízo! fogo de chão se prepare porque ó a gente foi numa aqui estava fechada mudamos a rota estamos chegando fogo de chão uma das mais braba de são paulo chegamos bora homens! agora foi bom já entendi já entendi já entendi aí na moral que foi você na produção que inventou esse negócio não é possível isso os caras gostam de fazer eu fazer isso velho! segura meu telefone aqui ó! não! sim! vai lá vai lá vai lá! rapaz! oxe! eu? vai lá vai lá vai lá! o que que é que é que é traje? boa sorte vai! e aí? 450! vai dar uma 450! oxe! nem você também correu! tá noido! não! não! ei! só correr eu tenho 130! por favor tá cheio aqui que vocês já estudiam sair e subir? descassa! descada? se você mandar ele tem que falar! joão! por favor vai de escada! nossa aqui não dá pra passar aqui a barriga não deixa né? cheguei! vou chegar mais rápido que ele! chega mais rápido que ele! pega! aí se lascou! aí se lascou! eita! morreu! todo tipo de carne vai botar na roda! ei! pode assar uma cinta dessa aqui ó! Jeff! pode mandar três, quatro, espete, cinco! daquele pico! rapaz isso é pra abrir o apetite? tô bem! caminho! não! faz meu prato por favor irmão! carai! eu já tava botando bem cozinho pra mim! com linguiça? eu gosto de linguiça! não é possível o negócio é desse! tá aqui majestade! obrigado! isso é uma maçã pra completar! agora sim eu posso fazer o meu prato né? não tem como eu vir numa chora de carinha dessa não poder comer! o cara ia falar só pra fazer o prato dele! vou pegar o meu! quer comer também? vai! não! o dia do dia é só pra ele! ô xj! o john falou que eu não posso comer que eu tô trabalhando! você pode fazer a boa pra mim velho? hahaha! ei! libera o marcos comer por favor! vamos deixar meu câmera sair comer? você tá doido? tá só começando o dia né gente? meu deuda! deixa o like e se inscreva no canal se você não for inscrito! porque meu brasil! é dois né? duas cadeiras, dois de negocinho! tu comeu tudo, não chegou uma carne! você percebeu que os cara mandou as carnes tudo lá pra dentro! antes pra você, pra mim! dois pra você, um pra mim! então deixa o espeto aí chefe! na moral! esse aqui o boi tá gritando! foi o gobi inteiro cuzão! tô te falando! e hoje é seu aniversário né? tava aqui mandando mensagem pros amigos meus pegou um vídeo aqui pra você ó! pega a visão! e tem mais um, calma! tem mais um! isso aqui é meu parabéns pra você mano! pra você! caralho! nessa data querida! muitas felicidades! muitos anos de vida! agora não vai ser! e cadê o bolinho? vai vir o bolinho! beijo! beijo pra você! nessa data querida! muita felicidade! eeey! 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 meu deus! a porrada vai ser grande! diretamente do jk! pro shopping! a gente na verdade não veio no jk! a gente chegou em outro shopping! que é o cidade jardim! porque ele queria vir na louis vuitton! e no jk não tem! mas então mostra! a gente chegou aqui na louis vuitton! pega! mostra! 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 e a gente vai lá! olha como que eu tô! olha! rapaz! já veio descalço homem! tu não tem que andar com tudo! rapaz! já vai levar esses 3? esses 3? mano! aqui é brincadeira! era tênis caro que você queria? sim amigão! toma esse louis vuitton branco! do seu tamanho! vamos ver se cabe né? e essa meia é descartável que tu veio descalço mano! gente foquem no pé do mundo! não é possível que esse cara vai... porra! não cabe! essa meia aqui moça não vai não! moça! no brasil esse tamanho aqui é qual o tamanho? não cabe! bota aí pô! coloca no meu pé por favor! cabe! coube não! coube não! coube não! tá muito apertado mano! o tênis é assim ó! mas o tênis é assim ó! amigão! tá pequeno mano! você precisa de um maior! amigão! eu acho que coube! tá pequeno viu moça! tem maior não? tem! viu? é o único dos dois da loja! infelizmente não vai dar pra levar cusão! vou levar! boné! chinelo! pode trazer tudo tá? você queria boné? sim! toma boné! eita! eu vou levar todos! leva uma dessa daqui também pai? cusão! olha as que eu tô vendo aqui ó! bem mais pra frente que essa! oxe! oxe! eu não tô entendendo! tá comprando duas xj hoje? rapaz! você é louco pra sair mais caro que uma xj? ei cusão! comeu uma bag pra mim e pra você viu? nossa! top! nossa! mesma cor né cusão! caramba! combinando com o homem! top! cusão! mesmo tamanho! pode pá! cobre! certinho! no dia do sim! tá tendo também mais gente mandando feliz aniversário pro homem aqui ó! assinando aqui pra te desejar um feliz aniversário! papai do céu possa te abençoar sempre! seguir realizando todos os seus sonhos! tá bom? fica com Deus aí! e espero que eu tô na próxima vez em Madrid! é nóis! ah! viciada! muito obrigado pelo convite meu pai! mas não só ele! pega quem também mandou! Rodrigo! Fala meu mano! gordona xj! aqui é o Rodrigo! tô aqui pra te mandar um feliz aniversário! muita saúde! muito sucesso! que Deus te abençoe sempre! tá bom? tamo junto! é nóis! é nóis! com Deus! viado! eu sou amigo dos caras que jogam no Real Madrid! compras feitas! o homem gastou 12 mil reais aqui! até mais! foi mais! 17 mil reais! tem uma festa aqui! faz uma festa pra mim, John! então! o que você acha se a gente dá uma passadinha numa loja de moto? vamos! ai gente! sim! ai obrigado! chegamos aqui na loja mais próxima, certo? ó! deixando bem frisado! eu posso escolher qualquer moto dessa loja aqui! olha o tanto de moto, cuzão! chefe tem moto caro aqui? tem! tem! tem também! chupa! tchau! vou dar uma olhada na moto aqui! olha só a primeira moto já tá com 26 mil! e pra não esquecer né! esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela John Bad! sem eles! nada disso seria possível! clica no link aí na descrição! você vai ganhar 100% do seu valor! você depositando 50 reais! a John Bad! está te dando mais 50 para você apostar! fica ligeiro que pode jogar até mil reais! viu gordão! humm! eu acho que eu achei na moto! essa aqui? não! não é essa! é uma moto! qual que é meu nome? gordão XJ! não pode ser gordão sem A! rapaz você já tá comendo! a gente acabou de sair deixou as carinhas! só uma balinha para adoçar a vida! dentro do site tem vários jogos que dá para você jogar! eu estou aqui no Crash! isso mesmo! e é bem fácil de você jogar! lembrando que dá para você perder dinheiro! isso aqui não é investimento! e você tem que ser maior de idade para apostar! clica no primeiro link na descrição para a gente fazer essas loucuras acontecer! pois a John Bad! está pagando! e tudo que você depositar a gente vai dobrar em até mil reais! depositou mil no site ganha mais mil! lembrando tem umas regras de bônus só fica ligeiro nisso! bora! venha para a John Bad! João! essa não é minha moto ainda! vamos dar uma volta? rapaz! bora! eu vou apostar aqui no Crash na próxima rodada! já entrei com milzinho viu! se eu não tirar o dinheiro e bater aqui eu perco mil pontos! bora! tira! 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 calma! 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 está começando agora! 3, 2, 1! olha! está subindo! 2x! tira! 2x! 1,50! mil reais! 2 mil! rapaz! denora! denora! tira! 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 quanto custa uma moto dessa? 35 mil! só? 35 mil! compra pra mim! por favor! sim! ah! eu to de xj! aaaah! cadê o dinheiro que tem que pagar esse negocio ai? rodão! a JoVet patrocinou! o Crash pagou! é sua ta f... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Paga Ju! É, rapaceada. dia do sim o gordão pediu a festa e aconteceu que aniversário desses dois insetos no mesmo dia gordão e boca olha o que a gente preparou pra vocês uma noite em são paulo veja só vai calica vamos lá pra dentro vai entrando fecha o olho fecha o olho fecha o olho vai entrando fecha o olho fechou nos dois três dois um é o chute o chute o que tá aqui um também manda pra começar o seu mano 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 Você, Gordão, vai! Você é uma delícia, que é só meu favor, que eu te ensino. Pode, 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 pode. Tem que você a famosinha, perereca. Ela lá na caixa, eu sempre avisto ela. Taca, 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 perereca, que os menores te atravessam. Taca, 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 perereca, que os menores te atravessam. Você é uma delícia, que é só meu favor, que eu te ensaiar. Eita porra, taca, 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 taca. O que que tá acontecendo aqui, meu Brasil? Que dia foi esse? Dia cansativo demais! Dia do sim quase concluído, né? O negócio é o seguinte, o homem ganhou uma XJ, agora o nome dele tá completo e ficou uma XJ dentro de casa. Só que o homem já tava com grana, tá ganhando dinheiro, a vida virou, o dinheirinho tá caindo na conta. Graças a Deus! E aí, o que que a gente vai fazer amanhã? Entregar a sexta básica, rapaziada, o dia do sim não podia finalizar do melhor jeito, que tem que ser daquele jeitão, rapaziada. Vamos finalizar, vamos entregar 200 sexta básica, mandei de 15 mil de sexta básica. Não é o preço da XJ, mas é metade, né irmão? Querendo ou não, já vai ajudar bastante pessoas. Tá feito! Fecha tudo! Amanhã? Amanhã de tarde, já tá aqui, já vai direto nós entregando sexta básica e esse vídeo vai estourar. Coloca aí, editor. Se inscreva no canal e vamos finalizar daquele jeito bravo. Vambora! Abençoando o próximo. E aí, Max? Se inscreva no canal. E aí, XJ, site em Saf posting. Deixa seu like, se inscreve no canal A minha parte eu fiz Obrigado John Vlogs